Olhinho! Olhinho! Ah, Eli, eu trouxe mais um bagulho aqui pra tu fazer... Pra tu fazer vídeo aí de 40 minutos, meu nobre! Tem um bagulho aqui, ó, chamado Sweet... Sweet Baby! É o que, meu nobre? Sweet Baby? Que porra é essa, meu nobre? Deixa eu ver aqui... Caralho... Então é isso que tá ali na indústria dos games agora, meu nobre? Qual é, meu nobre? Eu tô sentindo... Exatamente! Eu tô sentindo... O GOSTO... DE LAGRAÇÃO!